Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e hoje eu trago um vídeo assombrado para você, o fantasma do presídio lá de Campo Grande, solta a vinheta, Ana! Música Sombrazo, todo mundo está sabendo aí que o sistema prisional brasileiro está passando por uma fase complicada, mortes e mais mortes em presídios, rebeliões no Brasil inteiro. E agora, lá na Complexo de Segurança Máxima de Campo Grande, foi registrado um fantasma pelo circuito de segurança, pelas câmeras de segurança. Vamos saber mais do assunto? Tudo aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2017, por volta das 21h23min, no Complexo de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agentes estavam ali observando as câmeras de segurança, quando notaram algo diferente. Confira as imagens! A CIDADE NO BRASIL A gente quase estava com a larga! Eu não consegui estudar, olha! Nossa, parece que caminha, cara! Você viu isso daí, assombrado? Isso daí está esquisito, hein? Como é que vai explicar isso daí? As imagens começaram a circular, primeiro em grupos do WhatsApp, vocês me bombardearam aqui o e-mail, pedindo para eu falar desse vídeo. É lógico que eu ia falar, porque esse vídeo é muito interessante, cara! Eu vou ficar esperando aí, uma resposta para o que aconteceu. Quem não gostou nada disso, foi o diretor aí, desse Complexo de Segurança Máxima, porque ele disse que isso daí não é fantasma porcaria nenhuma, e que isso daí é um saco de lixo que está voando. E vai fazer uma sindicância e apurar quem foi que vazou essas imagens, que são sigilosas, é lá do Complexo, não pode sair de lá, para os grupos de WhatsApp e Internet no geral. E mais assombrados, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, AGPEN, disse que nunca foi reportado aos funcionários ali, daquela... do Complexo Penitenciário ali, que tinha fantasma ou algo sobrenatural ocorrendo naquele local. Então, com você assombrados, deixe aí a sua opinião. Caso assombrado, acontecido aqui no nosso Brasilzão, câmeras registrarem essas imagens, que são muito interessantes. Deixe a sua opinião aí, se você acha que é saco plástico. Você acha que isso está com cara de ser saco plástico? Não está com cara não, eu acho que não é saco plástico não, pode ser um ectoplasma mesmo. Assombrados, até mais! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil No BR você não se inscreveu.